Paulo, dobraram durante a pandemia. Segundo o relatório da Polícia Militar do Estado, o crescimento da população em situação de rua nesse período é a principal razão para esse aumento. Um verdadeiro mar de veículos. Todos os dias, quase 840 mil motoristas trafegam pelas marginais Tietê e Pinheiros. Mas desde o início da pandemia, esses espaços têm sido ocupados também por pedestres. Com a renda afetada, muitas pessoas passaram a morar às margens dos rios, em barracas improvisadas ou até mesmo nas estruturas das pontes. Desde então, o número de mortes por atropelamento dobrou nas marginais. Passou de 9 antes da pandemia para 18 em 2022, conforme relatório divulgado pelo Departamento de Trânsito da Polícia Militar de São Paulo. Como as pessoas precisam voltar para aquele abrigo improvisado que ele acabou fazendo nessas localidades, geralmente nos canteiros, divisores de pista, então ele acaba se arriscando a própria vida fazendo essa transposição de vias. E os próprios usuários da via, os motoristas que utilizam as marginais, às vezes nem imaginam que ali vai fazer uma travessia de pedestre. As marginais Pinheiros e Tietê não têm semáforos nem faixas de segurança justamente porque são vias expressas, ou seja, não foram feitas para o tráfego de pedestres. É por isso que resolver o problema dos atropelamentos vai muito além de uma simples questão de trânsito. Uma solução seria talvez colocar barreira entre essas pistas e tal para que as pessoas não circulassem. Mas isso se torna inviável devido às características da marginais Pinheiros e Tietê de ser muito grande e se você colocar em local apenas, eles vão se transferir para outro local. Você tem que tirar os transeúdos. Isso daí é uma atitude da prefeitura que deve ser tomada de forma urgente. A reportagem, a Polícia Militar disse que tenta, junto com as subprefeituras e a Guarda Civil Metropolitana, convencer as pessoas abrigadas nos canteiros das marginais a se mudar para outros lugares que tenham um trânsito mais lento ou ir para abrigos municipais. Mas isso não é o suficiente. Essas pessoas precisam ter locação social, saber quem são essas pessoas, saber aqueles que podem voltar para suas famílias, porque a cidade está cheia de pessoas que não têm onde ficar e que são fustigadas de todo lado. Esses, além de serem rejeitados, são atropelados e morrem, que ficam nas marginais. Toda vida importa e para toda vida tem que ter uma resposta, que não é uma resposta para melhorar o trânsito, é uma resposta para melhorar a vida.